Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 6, está escrito Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O apóstolo Pedro, um homem agora maduro, um homem guerreiro, que tinha consciência no que falava, era um homem agora cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que já experimentou maravilhas de Deus, ele traz uma palavra muito importante, humilhá-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, Deus te exalte. Talvez você esteja vivendo um momento de humilhação, afronta no trabalho, ou no casamento, ou na área emocional, não sei que momento você está vivendo, mas Deus as conhece. Mas o Senhor fala, se humilhe diante da potente mão de Deus, em oração, clamando ao Senhor. E saiba que no tempo oportuno, Deus vai te exaltar, é promessa de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você prevalecerá. Talvez você está sendo humilhado no teu casamento, talvez você está sendo humilhado no teu trabalho, talvez você esteja passando um momento de muita humilhação, e saiba que o Senhor quer que você reaja tendo uma atitude correta. Não se rebaixar diante do diabo, mas sim entender que a tua luta é espiritual, e você vai usar essa arma poderosa, que é a palavra de Deus, é a oração, é uma vida de consagração. Em vez de você ficar abalado, esmorecido diante da afronta, e que você se reforce em oração, e dizendo, inimigo, você não prevalecerá, porque eu sei que o meu Redentor vive, e os planos que Deus tem para a minha vida, não serão frustrados. Saiba que o inimigo espiritual, que está por detrás das pessoas, eles não prevalecerão contra você, porque você vai agir com as armas de Deus, e você vai prevalecer diante da situação que o diabo criou para te destruir. Mas saiba que a Bíblia fala que o humilhado será exaltado, que você se humilhe diante de Deus, em oração, clamando a Ele, suplicando o favor de Deus, e Deus vai mudar esse quadro, Deus vai transformar essa situação de opróbrio, de vergonha, em honra, mas que você entenda essa palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus se humilhe, que Ele, o Senhor, que está vendo a tua luta, que está vendo a tua humilhação, no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. E quando Deus te exaltar, meu querido, você cantará o cântico da vitória, porque tu verás que Deus é Deus, que pleiteia a favor dos seus amados, que clama dia e noite, embora pareça demorado. Saiba que Deus faz justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite, e saiba que Deus, no tempo oportuno, Ele vai reverter essa situação que você está passando, que aos olhos humanos é humilhação, mas saiba que toda a prova que a gente passa é tratamento, é Deus provando a nossa fé, é Deus fazendo algo muito excelente, que a gente não entende agora, mas vai entender mais tarde. E eu termino essa palavra dizendo, se humilhe diante da potente mão de Deus, que Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que intervém na nossa vida, Ele vai te exaltar, e você verá que o Senhor é bom e a sua bondade é dura para sempre. Que Deus te abençoe neste dia.